Música Eu pretendo falar no meu depoimento 10 ou no máximo 11 minutos Quero assim Estou vendo muitos amigos e muita gente conhecida De valor junto Então eu me sinto emocionado Se o Carlos Araújo chegou aqui E falou que se encontrava doente, etc Vocês calculem a mim Que sou uma geração anterior ao Carlos Araújo Se vejam como eu devo estar me sentindo Eu queria cumprimentar sim a todos vocês Sem distinção Destacando a presença do Inácio Um grande companheiro Do Jaime Rodrigues Os dois aqui presentes Do Bruno Costa Companheiro de ditadura Do companheiro Lousada Doce e radical Lousada Amigos de muito tempo Ao Biratã Ao Bruno Costa, já falei Ao Fontana Ao Ruas Que é meu amigo íntimo Sem eu nunca ter conversado com ele Eu preciso hoje conversar contigo Ao companheiro Raul Que nós nos conhecemos na universidade Só que o Raul entrou na universidade Nós entramos no primeiro ano em 64 O Raul com 20 anos E eu com 34 Somos colegas Mas eu era o tio do Raul na universidade E eu, companheiro Olívio Uma das nossas grandes referências Aqui no Estado e no Brasil Eu quero O meu depoimento É um depoimento Bastante modesto É quase um Se passa muito Na polícia E na minha casa Vocês desculpem O que eu vou dizer Mas é a verdade Eu quero agradecer Também Antes de começar A Comissão Nacional da Verdade E a Comissão Estadual da Verdade Do Rio Grande do Sul O convite Para participar desse encontro Agradeço também As autoridades aqui presentes Sabe só Deus Se existe Sabe da dificuldade de vocês Em manter essas comissões E agradeço também Os presentes por me ouvirem Bom, a partir de agora Começam os 10 minutos Não, não quero passar Para o tratante Na frente de vocês Eis o meu depoimento Essa risada assim Me ajudou Porque eu estava Um pouquinho nervoso Agora Descontraí Eis o meu depoimento Eu anotei justamente Para ser mais conciso Porque nós brasileiros O povo brasileiro Desde a época colonial Tem o hábito De falar muito E gozar com as suas próprias palavras Não é por acaso Que nós Que as principais profissões Na colônia e no império Eram de advogado E de padre Então a gente fala demais É preciso continuar falando muito Protestando muito Mas é preciso também Ir para a prática Para o dia a dia Para a luta Bom, eis o meu depoimento Na manhã de uma segunda-feira De agosto de 1971 Eu ministrava a classe de história No terceiro andar De uma escola secundária No município de Viamão Eu botei terceiro andar Para mais adiante Mostrar que não havia possibilidade De eu fugir Da sala de aula Eu ministrava a aula Então de história No terceiro andar De uma escola secundária Do município de Viamão Bateram na porta da aula Atendi Eram três agentes Da polícia política Que segundo eles Desejavam conversar comigo Pedi um minuto de espera Fechei a porta E disse aos meus alunos Mais ou menos isso Vou ter que me ausentar Por algum tempo Do convívio de vocês Pelo conhecimento de história Que vocês têm Conversando entre si Vocês irão compreender O que está sucedendo Os policiais abrem a porta E exigem minha saída Eu estava preso Os alunos viram tudo Claro, é o que eu desejava Ao passar pela secretaria da escola Deixei a parte de professor Antes revistada pelos agentes Os funcionários da secretaria Estavam debruçados no balcão Não houve tempo para despedidas Mas eu pedi para avisarem A minha esposa Aliás, a minha esposa É Ruth Doria Lucas E se encontra ali Uma companheira de luta De muitos anos Eu sabia o motivo da minha prisão Na quarta-feira anterior Um estudante havia pedido abrigo Em nossa casa Era um militante de esquerda De 22 anos Franzino de saúde Franzino de saúde frágil E creio com tarefas Claro, era um professor Que pedia ajuda De um aluno Numa época Tão bem descrita Pelo companheiro Raul E pelo companheiro Olir Ele estava de passagem Claro que minha esposa E eu concordamos em recebê-lo De segunda até sexta-feira Quando ele saiu para o encontro Tudo aconteceu dentro dos conformes Ninguém fora da família O tinha visto Falamos poucos E tivemos o cuidado Para não Discutir com profundidade política Eu não tinha partido político na época Daí a razão dele me procurar E não mencionamos o nome de pessoas Só que o estudante Saiu para um encontro E não voltou nem na sexta Nem no sábado E nem no domingo Retiramos da casa E guardamos em lugar seguro Documentos pessoais do estudante Máquina de escrever E remédios que ele tinha Numa caixinha Meses mais tarde Fizemos a entrega de tudo Para a mãe do rapaz O primeiro dia de cadeia Foi duro para mim Passei mais ou menos Das 12 horas Do dia Até o dia seguinte Aí pelas 11 da manhã Sentado em uma cadeira Com um capuz negro Na cabeça Um capuz molhado de suor Cheirando grito de dor E sofrimento Calculei que esse capuz Já deveria ter sido utilizado Por muitos outros Companheiros presos políticos Durante o dia Ouvi gritos A meia distância Corpos Ou sacos Não sei Sendo arrastados Não longe da minha cadeira De madrugada No silêncio da noite Batida nos pés Da cadeira E com intervalo de tempo Para não me deixar dormir Um ou mais policiais Vinha e com as mãos Apertavam os ombros E o meu pescoço Encapuçado Mas eu estava preocupado Como eu não tinha militância Eu me preocupava Com coisas pequenas Que para mim No momento eram grandes Mas eu estava preocupado Com dois telefones Que eu tinha na memória Passei a noite Misturando números Entrederando dezenas Fazendo contas Embaralhando algarismos Isso Entre os Corpos Ou sacos Arrastados Os gritos As porradas Na cadeira O capuz negro O suor O cheiro de sangue E dor Quando comecei A ouvir vozes E o acender De luzes Percebi Que estava chegando O amanhecer Percebi Que apesar de cansado Eu ainda tinha forças E havia E havia uma alegria Eu tinha borrado Da memória Os números Dos dois telefones Não sei Que hora do dia Fui conduzido Por dois agentes Da DOPS Frente à mesa Do delegado Quando me retiraram O capuz O delegado Fez uma cara De espanto E arregalou Os olhos Eu deveria estar Com um semblante Feíssimo Apreensivo Transmutado Claro Se hoje Eu tenho Essa cara feia Calcule Depois de Uma noite inteira De porrada Vim a saber Depois Antes de me prenderem Na escola Em Viamão Estiveram em minha casa Minha esposa Só permitiu A entrada Da polícia Com a presença De um vizinho De nossa confiança Houve um diálogo Tenso Dela na porta Lá Não deixavam Entrar Eles quiserem Forçar a porta No fim Ela condicionou Que só poderiam Entrar os policiais Caso o vizinho Chegasse E ele veio Advertiu Minha esposa Advertiu Os policiais Queria avisar A meu pai Que era Coronel Da brigada Militar Porto Alegre Era muito Mais pequena E tinha Uma certa Repercussão Um militar Da graduação Dele A casa Foi revistada Nada sendo Encontrado No dia seguinte Minha esposa Teve Uma ameaça De aborto A vizinha Falou alto Em frente A casa Queria chamar Um médico E disse O motivo Os agentes Que vigiavam A casa A curta Distância Ouviram Estes fatos Devem ter Influenciado Na atitude Do delegado A partir Da segunda Da noite Passei a dormir Junto a um grupo De oito Ou nove Presos Políticos No chão Um ao lado Do outro Sem o luxo De travesseiro Os mais Comprometidos Dormiam No meio Do grupo Para o grupo Ficar alerta Se caso ele fosse Retirado da noite Para tortura Passamos Parte da noite Ouvindo os gritos Dos chamados Presos do comum Que era uma brutalidade No andar Debaixo Da DOPS Nesse espaço De tempo Ou depois O banco Do estado De São Paulo Tentou me demitir Por justa causa Num primeiro momento Nenhum funcionário Nem no primeiro momento Nem depois Eles me demitiram Depois por justa causa Mas nenhum funcionário Do banco Quis dar declarações Contra mim Nos nove anos De trabalho no banco Nunca faltei um dia Sequer Mas não aceitei Nenhum cargo De chefia Nunca Nem no mais Nem na mais Minúscula carteira Do banco Minha esposa Recebeu a visita De uma comissão De funcionários De professores Da escola Que levaram Solidariedade E carta Dos meus alunos E de apoio Os funcionários Do banco Também foram A minha casa Prestar solidariedade Isso para nós Foi uma grande Ajuda Lá pela Quarta ou quinta Lá pela Quarta ou quinta Fui levado A presença Do delegado Com a escolta De três policiais Fui levado A minha casa Para Mostrar Meus livros Ele disse Não Tu vai Professor Nós vamos Te levar A tua casa Para tu mostrar Os livros Subversivos Que tu tem Mas foi um Puro pretexto Ele se assustou Da notícia Dos policiais Que a Ruth Estava grávida E Queria que eu fosse A minha casa Para me ver A minha esposa Deve ter pensado Isso Foi um pretexto Desejavam Que eu visse Minha esposa Acamada Fiquei uns dois minutos Na porta do quarto Olharam superficialmente Os meus livros De história e literatura Não levaram Nenhum livro Apenas apanharam um E deixaram na ponta De uma mesa Puro pretexto Repito Minha filha De quatorze anos Que é a Zeli Beatriz Que está aqui presente Hoje médica Formada em Cuba Minha filha De quatorze anos Incompleto Deixou de ir ao ginásio Por estar sendo seguida Por um automóvel Conduzindo policiais Passados alguns dias Fomos transferidos Para uma cela Com mais sete Ou oito Presos políticos Lentamente Começou a dispersão Presos mais comprometidos Eram transferidos Para presídios Outros Eram postos em liberdade Nos primeiros dias De setembro Creio Que eu era um dos poucos Presos políticos Na cela No calabouço Da DOPS Era a semana da pátria Eu estava na grade da cela Que dava para um corredor Em frente ao corredor Havia uma sala Com uma porta Com bastante madeira Na frente Estavam torturando Um preso Eu nunca soube Identidade desse preso Com o tapume de madeira Como o tapume de madeira Da porta Deixava passar o som Os policiais Que estavam torturando Colocaram um rádio A todo volume Começou a hora da pátria Eu ouvi E às vezes ainda ouço Os gritos de dor De um torturado Ao som da música Do hino nacional Isso eu vou repetir Foi uma sensação estranha Um companheiro Sendo torturado Na cela Ao som Do hino nacional Tocado Durante a hora da pátria Eu só tive um pensamento Naquela hora Estava meio atordoado Eu pensei assim Eu devo sair daqui Vivo Para contar esses fatos Creio que fiquei preso 21 dias Oficialmente detido Para averiguação Fui demitido Da escola Que eu licionava Em Viamão Há alguns anos E pressionado E fui demitido Do Banco Estado de São Paulo Que na época Tinha um salário melhor Que o Banco do Brasil Mas isso não tem nada importante É só uma referência Estou um pouco me importando Com o salário do Banco Estado de São Paulo Eu tinha quase 10 anos E perdi a minha estabilidade Agora Fora do programa Meses depois Como eu estava sendo muito seguido Nós estávamos sendo muito seguidos E perseguidos em Porto Alegre Eu sem os dois de emprego Eu resolvi por conta própria Sem nenhuma Sem nenhuma ajuda Discuti com a minha mulher Pegamos Na época nós tínhamos seis filhos Pequenos E disse Vamos para o Chile Que lá está havendo Um processo democrático Vamos viver no Chile Embarcamos Repito Por conta própria Fomos para o Chile Vivemos lá Numa Vila operária Durante alguns anos Etc Etc Não vou falar da atividade política lá Mas Assistimos o golpe militar Que foi terrível Posteriormente Resumindo Viajamos para Cuba O governo cubano Se interessou Em receber nossa família Viajamos para Cuba Ficamos lá cinco anos em Cuba De Cuba Eu recebi uma proposta Das Nações Unidas Para trabalhar No PNUD Das Nações Unidas E fomos para a Guiné-Bissau Um país pequenininho Que hoje Segundo o Le Monde Diplomatique Desse mês Está dominado Pelo Pelo tráfico Pelo narcotráfico Bueno E em Guiné-Bissau Tive o desprazer De assistir Um golpe militar Portanto Três golpes Militar Na minha vida Eu mereceria o céu Se o céu existisse Muito obrigado